Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Muito bom estar aqui com você. Quero meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Jesus sabe que a gente está cansado. Jesus sabe que a gente está fatigado. Aliás, Jesus sabe que o mundo nos cansa. Jesus sabe que o mundo nos fatiga. E por isso ele está dando um remédio. Qual é o remédio? Vinde a mim. Se você quer curar esse cansaço, se você quer descansar, se você quer aliviar os teus fardos, se você quer encontrar descanso, o verdadeiro descanso, porque o mundo é enganador, viu? O mundo é enganador. Ele te cansa e ele te promete descanso. Ele te cansa e ele te promete descanso. Mas para o mundo é assim. Ele te cansa e para que você descanse, ele diz assim, vá para uma praia e você vai descansar. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas às vezes você foi para descansar na praia e voltou mais cansado do que quando foi. De corpo e de alma. O mundo cansa e nos ilude que vai nos dar descanso. Eu pergunto para você, há quanto tempo o mundo tem te prometido descanso? Há quanto tempo o mundo tem te prometido lazer? Olha, se você jogar esse jogo, você vai descansar. Olha, se você fizer essa viagem, você vai descansar. Olha, se você fizer isso, você pode até dar uma descansada, mas é muito passageira. Os descansos do mundo são passageiros. Tem um descanso que não passa. Tem um descanso que é real. E o descanso real é ir até Jesus. E aqui hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Por excelência, por excelência, a forma que eu e você como católicos temos de ir até Jesus é pelo Santíssimo Sacramento. Através da Eucaristia. Porque minha gente, na Eucaristia, o que nós temos? Nós temos o verdadeiro corpo de Cristo. Nós temos o verdadeiro sangue de Cristo. Nós temos a verdadeira alma de Cristo e a verdadeira divindade de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando eu estou diante da Eucaristia, eu estou diante do Cristo. Eu estou diante do Cristo vivo. Eu estou diante do Cristo real. Eu não estou diante de um pão. Eu não estou diante de algo que representa Jesus. Não! Eu estou diante de Jesus Cristo. No seu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. E foi Ele quem disse, então, quando eu estou diante da Eucaristia, eu estou diante do meu Deus. Eu estou diante do meu amigo. O que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje? Chamando os seus amigos para ficarem com Ele. Aliás, se tem uma coisa que descansa, é isso. É quando você vai ficar com os seus amigos. Jesus está chamando os seus amigos para ficarem com Ele. Quando você estiver cansado, fatigado, vem aqui ficar comigo. Olha, infelizmente, os católicos, muitos católicos, já perderam essa consciência. Então, tem muitos, muitos católicos que já não adoram o Santíssimo Sacramento. Tem muito católico que vai na missa, vai na igreja, uma vez por semana, no domingo. Eu estou falando daquele católico que ainda vai ao domingo na missa, porque tem católico que nem mais isso faz. Então, isso é muito pior. Mas, se o católico nem na missa vai, eu não sei que tipo de católico essa pessoa tem sido, né? Católico tem que ir, é o mínimo. Veja, ir na missa todo domingo é o mínimo. Mas, vamos lá, um católico que vai na missa todo domingo, a maioria dos católicos, veja, tem alguns que nem todo domingo vêm, isso é uma lástima. Tem aqueles que vêm todo domingo, glória a Deus, mas só vêm domingo. Pode até vir outro dia, mas não vêm. Vai vir só domingo. Significa que é um dia só na semana que você encontra o Santíssimo Sacramento. Mas, geralmente, essa pessoa vem na igreja, chega em cima da hora da missa, e quando o padre, antes de dar a benção, ela já está doida para ir embora. Ela não conversou com o Santíssimo Sacramento. Minha gente, a gente está cheio de católicos que não adoram o Santíssimo Sacramento. Não vão ao Santíssimo Sacramento como está aqui. vim de mim. Não descansam nele. O que quer descansar? O que quer ir até Jesus? Sim, vai para a missa. Mas hoje eu estou falando da adoração eucarística. É você chegar antes na igreja e ficar ali 30 minutos com ele, 40 minutos com ele, uma hora com ele, descansando nele, conversando com ele, ou antes da missa, ou depois da missa, ou nos dois momentos, melhor ainda. Mas não só no domingo. Aí existem aqueles que não vão só na igreja no domingo, vão outros dias. E isso é mais adequado. Ou seja, você não busca Jesus só uma vez por semana. Você vai na igreja outros dias e você vai adorar o Santíssimo. Quem fizer isso? Se você for na igreja, escuta esse meu conselho, se você for na igreja para ficar lá com ele, com o Santíssimo Sacramento, em silêncio, olhando para ele, conversando com ele, eu garanto a você que você vai receber descanso, que você vai receber paz. Eu te desafio, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu te desafio. Faça o exercício de durante a semana, quando você estiver cansado, de ficar com ele. 30, 40 minutos, uma hora. Fique em silêncio diante dele, lá diante do Sacrário. Converse com ele, reze em silêncio e você vai ver o descanso que isso vai trazer à tua alma, porque ali é o próprio Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.